E os seus dados móveis simplesmente pararam de funcionar do nada, fica comigo nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês várias soluções para você testar aí no seu smartphone que com certeza os seus dados móveis irão voltar a funcionar, tá bom? Não se esqueça, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Então sem mais delongas, bora lá para o tutorial. O primeiro passo que você tem que fazer é verificar se o seu chip está ativo, sim, às vezes você bateu lá, mudou a configuração e o seu chip desativou sem querer, tá? Para você verificar isso você vai vir até configurações, logo após vai clicar aqui em conexões, logo após clique em gerenciamento de cartão SIM e como vocês podem ver, nosso chip 2 está desabilitado, você vai habilitar ele, clicar em OK e verifique se o seu problema foi corrigido, tá bom? Ainda aqui em gerenciamento de SIM, aqui em dados móveis, você vai selecionar o seu chip de internet e verificar se o problema foi corrigido. Deixa eu desabilitar aqui o Wi-Fi, vamos verificar se o problema foi corrigido, se ele vai identificar aqui os dados móveis, tá bom? Nossos dados móveis já está ligado e já identificou aqui os dados móveis em H+, tá bom? Esse método pode ser que te ajude, caso não tenha solucionado ainda temos mais um método. Você vai voltar aqui para as suas configurações padrões aqui do seu smartphone, vai acessar a opção aplicativos, e aqui em aplicativos você vai procurar por configurações, sim, o app de configurações que é esse primeiro aqui. Você vai clicar sobre ele, e aqui você vai clicar na opção armazenamento, e aqui você vai clicar na opção limpar dados. E logo após, clique em OK. Aqui ele ressalta para a gente, todos os dados dessa aplicação serão apagados de forma permanente. Isso inclui todos os arquivos, definições, contas e banco de dados. Fique tranquilo, ele não vai apagar os seus arquivos e tudo mais. Já fiz esse teste aqui, ele só vai resetar aqui as configurações para a gente, e se você fez alguma configuração incorreta aqui no campo de configurações e também em rede, ele vai restaurar e vai voltar a funcionar o seu 4G e também os seus dados móveis, tá bom? Feito isso, é só clicar em OK, automaticamente ele vai voltar aqui para a página inicial, aqui para a gaveta de aplicativos do nosso smartphone, e pronto, tenho certeza que com esse método você vai conseguir voltar a fazer funcionar aí os seus dados móveis, tá bom? E aí, curtiu esse vídeo? Eu espero que você tenha gostado e que tenha te ajudado, não se esqueça, deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho